É em transação, não há vacilação, não, não, porque não pode haver, mas não pode haver, que ganhou me observar, o alemão sem saber viver, é em transação, é em transação, não há vacilação, não, não, porque não pode haver, mas não pode haver, que ganhou me observar, o alemão sem saber viver, é que lá na minha área, vacilão se atrapalha, não consegue progredir, é isso aí, um comédia nas paradas, perto da rapaziada, temos que nos prevenir, eu vou lhe dizer uma verdade, onde existe amizade, não penetra falsidade, tá vindo um clima nessa união, é isso aí rapaziada, dona sapato, tô chegando, esse herói, Bangum, estou somente mandando um alô para rapaziada, que estão na trancadura, na lua, Bangum, bem longe daqui, alô, alô, sangue bom do galo, pavão, pavãozinho, alô, 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 alô Palmeira da Purificação Ovo da Colina Meu cumpadre tinha o Miranda e o Roche Que mal lhe fez O meu povo humilde da colina Que mora lá em cima Vivendo uma vida de cão De cão Abandonado Bovardemente injustiçado E você ainda diz Que lá só mora ladrão É que você mora no asfalto Com mordomia, marajá E com toda regalia Que aquele dinheiro pode dar Até a lei Que foi feita para todos Quando chega lá do morro Aí a coisa fica feia Dá um pau no favelado E depois mete na cadeia Dá um pau no favelado E depois mete na cadeia Beleza rapaziada Chegando no Niterói Zé Fofinho de Ovo Era um creme do 171 Zé Fofinho de Ovo Era um creme do 171 Zé Fofinho de Ovo Era um creme do 171 Zé Fofinho de Ovo Era um creme do 171 Pega Pagode de pinga E netinho do arrastão Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada Dava a cabeçada Ele era de morte Pois é Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada Dava a cabeçada Ele era de morte Logo a mim Que o malandro queria desmoralizar Até a minha crioula de fé Falou que na marra Ele ia tomar Eu então respondi Que eu gosto de ver Para acreditar Conversa fiada Matou caramola E só com sugestão Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Ele dava a pernada Dava a cabeçada Ele era de morte Se eu não derrubasse eu caia Porque o malandro era forte Marca tá chegando Dava a cabeçada